Vamos lá. Cabral, sabe o que é o seguinte, né? Cara, você fala tanto sobre essa questão que não tinha jeito de eu não falar com você. Depois que eu li a notícia que a B3 errou todo o cálculo, cortou o fluxo estrangeiro em quase 30 bilhões de reais. E você que é uma das pessoas que sempre, toda vez fala que queria entender, né? Essa movimentação do fluxo estrangeiro, se o gringo tá realmente trazendo o dinheiro daqui ou só realocando internamente. Eu queria entender a tua visão depois que você leu essa notícia e fez sentido um pouco daquelas suas dúvidas todas? Fez. Fez e fez e muito. Vamos explicar aqui, antes de responder, deixa eu dar um passo atrás. A B3, todos os dias, divulga para o público no site dela quanto investidor estrangeiro comprou de bolsa, quanto investidor local, banco, pessoa física. Ela divide em sete grupos. Todos os dias ela faz isso. Então, qual a conta que o mercado faz? Vai lá no site da B3 e vê. Ah, gringo aplicou tanto, pessoa física tanto. Banco tanto e planilha. Faz isso, putz, tá? Anos e anos e anos. Eu assumo que eu passei a acompanhar com mais detalhe esse ano. Eu até ano passado via, mas olhava, ok, tá entrando. Como chamou atenção uma entrada, assim, de 50 pregões seguidos, positivo, falei, deixa eu entender melhor como é que funciona. Então, eu passei a ver lá, acompanhar diariamente a entrada de fluxo estrangeiro. Isso é assunto um. Assunto dois. O Banco Central, uma vez por semana, toda quarta-feira à tarde, ele divulga fluxo de entrada de moedas no Brasil, ok? Que ele dolariza tudo, mas no fundo ele fala de moedas. Onde ele diz o que foi investimento para a Bolsa, o que foi exportação, o que foi importação. E uma vez por mês ele detalha muito, muito mais. O que eu fazia? Eu comparava esse número informado pela B3 com o do Banco Central e não batia. Tinha dia que a Bolsa avisava para o mercado. Olha, gringo aplicou hoje na Bolsa Brasileira 4 bilhões de reais. Aí você ia lá no site do Banco Central. Nesse dia, o Banco Central dizia, gringos, tanto em Bolsa quanto em renda fixa, saíram do Brasil em 1.600. Então, poxa, se entrou 4 em ações e ele mandou para fora câmbio 1.600, tem algo que não está batendo. Porque como é que pode aplicar 4 se ele mandou dinheiro para fora? Então a minha grande dúvida está semanas e semanas. Olha, esse número não está se falando. Ou eu desaprendi mercado financeiro, ou o dado que a Bolsa está falando não está batendo com o do Banco Central. Ou o gringo aplicou ano passado no Brasil e só está realocando. Eu comecei a tentar achar uma solução para a minha dúvida. E a minha dúvida se sanou completamente na sexta-feira, quando ela tirou 27 bi. E o que isso pode acabar empaquetando aí? Pode afetar, de certa forma, o dólar, as ações, de certa forma, os papéis de alguma companhia? As ações nem tanto, porque 67 bi de... 27 bi de 90 é uma coisa relevante, mas não tão mortal. É que vale a um pregão. Então, as ações nem tanto. Eu pensei que poderia afetar o dólar, porque parte considerável dessa valorização do real esse ano é a notícia que gringo estava entrando na Bolsa. Então, gringo está entrando na Bolsa. Putz, se gringo está entrando na Bolsa hoje, vai entrar amanhã. Então, amanhã tem novo fluxo. Deixa já vender hoje. Só que também não afetou o dólar. O real continua valorizando hoje. Valeu.